Música O Clube do Sonho é uma oportunidade, é uma oportunidade de trazer crianças que querem espaço para se desenvolver, que tem potencial para se desenvolver e que querem que esse potencial vire potência para criar e para fazer a diferença na sociedade. Ele abre espaço para que elas que são invisíveis possam ser percebidas e a partir dessa percepção podem ser apoiadas por pessoas que acreditam que é importante agir sobre a educação. Música Eu lembro muito bem de como me sentia indo para a escola e estudar. Eu não gostava de ir para a escola, eu gostava de estudar, com certeza. A realização de um sonho, porque me deu uma oportunidade muito grande de ter uma boa educação, de conhecer pessoas incríveis aqui. É muito impactante você ver essa criançada chegando tão esperançosa, que olhando assim com um brilho nos olhos, falando, nossa, é isso que eu quero. E é esse sentimento que a gente compartilha e que funda a nossa comunidade dentro do Alphalumen. Esse sentimento de querer sempre mais, de querer aprender e de sentir que você está no lugar certo pela primeira vez. Eu já venho aqui há muitos anos e vejo pessoas que estavam aqui desde o início se formando agora, escolhendo o seu caminho, com uma formação acadêmica maior, uma vivência maior. E você vê essa garotada se formando e agora indo para uma nova etapa da vida e tem ali, dentro do coração delas, os valores que o Alphalumen conseguiu proporcionar. E essas pessoas vão fazer o Brasil melhor. Vocês vão ser abraçados. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero subir ao palco. Vamos chamar certinho. Chega lá. Música Sou muito fã do Serginho desde muito pequenininha, então foi muito gratificante para mim ver ele falando e as coisas que eles falaram fez muito sentido para mim, então isso é muito bom. Experiências como a dele, principalmente em eventos como esse, são muito inspiradoras para quem está aqui. Eu estava vendo o Clube dos Solos lá atrás, que hoje eu tenho quatro medalhas unidas. Toda empresa precisa ter uma causa social pujante que vá além do retorno financeiro. Uma grande companhia, ela precisa ter alma. A gente entende que quando a gente apoia um jovem de uma iniciativa como essa, a gente consegue impactar toda uma comunidade. Crianças com altas habilidades e superdotação têm um potencial de conseguirem desenvolver soluções que consigam resolver os problemas complexos da nossa sociedade. E esse é um dos motivos por que a gente escolheu essa causa. Então, tudo isso acho que está no escopo da transformação que a Estônia quer fazer na nossa sociedade, da contribuição e do legado que a Estônia quer deixar para a nossa sociedade, para ajudar a transformar esse país. É gratificante ver a oportunidade que o Alfa e os patrocinadores estão dando para a gente dessa vez. E ver quantas pessoas novas estão entrando com cada vez mais habilidade e talentos que vão ser desenvolvidos aqui dentro. É algo único e muito importante. Aquela atuação que a gente consegue fazer local com a Estônia, a gente fez nacional e chegou a ser internacional através de Olimpíadas, através de tantas outras coisas acontecendo. O Alfa, ele é uma coisa que é um estado de espírito. Então, mesmo todos nós saindo daqui agora, porque a gente está se formando, a gente continua fazendo parte dessa comunidade e ela está se espalhando. E a gente está, de alguma maneira, juntos, pintando o Brasil e quem está o mundo. Apoie! Apoie! Olhe o trabalho que a gente faz, entre no site da gente, veja o trabalho que a ONG faz. Se você se simpatiza, entende que esse trabalho é relevante e quer nos ajudar a ampliar, então seu apoio é imprescindível. Para você que está pensando em se participa ou não do Clube dos Sonhos, fica o meu convite. É uma experiência única, vai agregar muito para você e você não vai se arrepender. Não tenha medo de tentar. Isso pode, tipo, ah, mas vai tirar um tempo da minha vida. Mas e se valer a pena? São poucas chances como essa que pessoas, assim, tem na vida. Então, vá em frente e não deixe para lá. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada.